Opa, vamos nessa, salve salve, dia de jogão, emoção prometida, a expectativa é melhor possível que seja um grande jogo. Tá quase tudo pronto pra começar, e a EA Sports vai dividir tudo isso com você. Pode se aconchegar, esprega as mãos e ataque a pouquinho. E aí, quem leva? Já, já. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, vou narrar o jogo pra você. Ao meu lado, o comentarista, ídolo, Caio Ribeiro. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores. Olha, a expectativa é por um bom jogo, Caio. O futebol é futebol, Guga, mas hoje a expectativa é de uma classificação sem suscos, jogando diante da torcida. A diferença no papel é muito grande pra gente pensar num tropeço dentro de casa. Olha o Tagéries, escalado pro jogo. Jogando fora de casa, time pronto, escalado. Vem descendo, ganhando terreno, no ataque. Tem um fechado demais, o cruzamento sobra fácil para o goleiro. E tá aí o destaque da partida de hoje. Quero te ouvir, Caio. Fala, amigo. Pra desenvatar, atenção. Gol! Pra passar a frente no placar, pra jogar a pressão pro outro lado. Tá certo que a defesa tinha que ter dado menos espaço, mas ele foi levando, passando pela marcação, até fazer um golaço. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. E tem arrebeço. Vai descendo pra bola. Presivo. Recupera na área de defesa. Bom corte pra acabar com o perigo. Tem apoio chegando por ali. Passa que passa perto do gol. O empate tá amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Vai carregando no ataque. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. A bola troca de lado. Acopou. Vem com o time no ataque. Tá bom, vai na moral, só na bola Atenção, cruzamento na ponta do gol Mais a bola, acaba no bolo do goleiro Tá aí o apito final pra passar a régua Autoriza a metragem, bola rolando Vamos pro segundo tempo O zagueiro tá vendido Mas não passa pela cobertura Quem tem amigo tem tudo, trabalho em equipe Boa progressão do ataque Olha aí, toque na área Boa roubada na área Que chance pra empatar Gol Pra empatar o jogo Muda tudo A repetição do gol Manda a mano O oportunista Caio Teve tranquilidade Mostrou frieza nesse gol Não era lance pra perder mesmo Deu bem na jogada Passa interceptado Sosa A batida Boa Deu o goleiro pra fazer a defesa Ganha uma dividida no campo inimigo Entendeu O nave esperto Plata levantada Técnico decide mudar a equipe Olha a conclusão A zaga bloqueia A cuna Retoma a posse de bola Os torcedores se agitam com a recuperação da bola Querem ver o time tirar o empate do placar nesse final de jogo Vai descendo Ganha campo Retoma a defesa O ataque vinha com perigo Lá no canto alto à esquerda Você observa Faltam 10 minutos pra acabar o jogo A cuna Eles descem pra tentar vencer o jogo Último ataque Leu bem na jogada Intercepta a bola Bola pra fora Arremesso marcado O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição Bola enfiando Bola enfiando Olha só Gol Quase que estourando o relógio Pra passar à frente do placar no finalzinho Que jogaço Vamos ver se esse gol define a vitória Olha aí o replay O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida E essa finalização também merece destaque Cara a cara Não teve dó nem piedade Bateu com muita força e correu pro abraço Dois a um no placar e a bola Volta a rolar A placa indica Acabou 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 Estreia com vitória Pra largar bem Caioba Vilani Gostei de ver o futebol deles hoje Tá certo que a Comebol Libertadores acabou de começar Mas é bom as outras equipes ficarem de olho Gaio, Gaio Manda ele pro Fantástico, Gaio Impossível não elogiar, Vilani Fez o gol da vitória no finalzinho Sai como um dos grandes nomes do jogo